Música Dando continuidade a nossa matéria de processamento químico, nós vamos falar agora de conversão. Vamos lá pessoal? A conversão da empregada quando a separação física é inviável ou ineficaz. Esses processos se baseiam em reações químicas de quebra, rearranjo ou união de cadeias carbônicas. Os processos de conversão que iremos estudar são os térmicos, o coqueamento retardado, o craqueamento catalítico e a reforma catalítica. Vocês vão ver que eles são bem simples. Os térmicos, né? Os tratamentos térmicos são aqueles em que frações pesadas do petróleo são convertidas em produtos mais leves com a ação conjugada da temperatura e pressão, sempre os dois juntos. Sendo que paralelamente, parte da carga é convertida em coque. Entre os tratamentos térmicos estão o craqueamento térmico, a viscorredução e o coqueamento retardado. Vamos lá? Nessa parte, nós não trataremos do craqueamento térmico e da viscorredução, pois atualmente, mesmo ainda sendo usados por várias indústrias, são considerados processos obsoletos. Então nós vamos direto ao nosso assunto. Craqueamento retardado. Ele não tem esse nome à toa, hein? Ele gera, além de coque de alta qualidade, nafta, diesel e carga para o craqueamento catalítico. Começa pelo aquecimento e introdução da carga diretamente no fundo da fracionadora. O material mais leve sofre um flash. E os pesados se misturam e seguem do fundo da torre para a fornalha. Aí começa o meu problema. A fornalha é meu equipamento crítico. Por quê? Onde na fornalha eles recebem uma injeção de vapor d'água de alta pressão e são rapidamente aquecidos até cerca de 400 graus Celsius. Daí passam ao tambor de coque, onde este se forma. Mas o que acontece, gente? Por que eu falei que a fornalha é um equipamento crítico? A gente vai ler aqui junto e vocês vão entender. A fornalha é um equipamento crítico dessa unidade, pois a carga vai ser aquecida acima da temperatura de craqueamento incipiente, iniciante, sendo preciso evitar a decomposição do coque nas paredes da serpentina, pois se a temperatura do óleo se elevar e ele estiver em estado líquido e com uma velocidade linear relativamente baixa, a camada em escoamento laminar tenderá a se polimerizar e a se depositar na serpentina, nas paredes da serpentina. Então o que eu faço? Eu evito que isso aconteça. Evito como? Injeto vapor de água. O vapor de água, ele aumenta a turbulência do escoamento no interior da serpentina, evitando a decomposição do coque. O coqueamento não se dá na fornalha, como todo mundo acha, mas ele é retardado para que ocorra no tambor. Daí a origem do nome desse processo. Tem o craqueamento catalítico, gente. O que é isso? É um processo de refino que visa aumentar a produção de GLP, gasolina e petroquímicos, através da conversão de produtos provenientes da destilação, da desasfaltação e coqueamento, assim como o resíduo de outros processos, tá, gente? Ele usa um catalisador para aumentar a velocidade de reação do craqueamento. Que tipos de catalisadores tem? Tem vários. Tem o barro xílita, tem o alumínio, tem o zeólita. Eu tenho vários tipos. Mas o que eu faço? Eu uso esse catalisador para aumentar a velocidade de reação. Perfeito, pessoal? Uma unidade de craqueamento catalítico é composta de pré-aquecimento, reação ou conversão, fracionamento, recuperação de gases e tratamentos. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Eu vou ler um a um com vocês. Eu escrevi isso aqui com muito carinho e de forma resumida para vocês poderem entender. Pré-aquecimento. Leva a temperatura da carga a um patamar adequado para ingressar na sessão de conversão. Na sessão de conversão é onde acontecem as reações do processo, sendo compostos de equipamentos de reação e de regeneração do catalisador, além do sistema de gás de combustão. No fracionamento, recebe o efluente do reator e o destila em diversos produtos, a semelhança da destilação atmosférica. Na recuperação de gases, se processam as frações convertidas em produtos leves da sessão de fracionamento e as fraciona em nafta de craqueamento, GLP e gás combustível. O GLP pode ser ainda desdobrado em propeno, que é uma matéria prima para processos petroquímicos, propano e butano. Os tratamentos que tratam o gás combustível, GLP e o nafta, dessa forma aqui, ó, gente. O gás de óleo pesado, o meu catalisador e os produtos que eu desejo. Perfeito? Isso aqui é um resumo esquemático muito legal. A tal da reforma catalítica. Você sabe que os hidrocarbonetos são uma composição de hidrogênio com carbono. Só que acontece, eu tenho hidrocarbonetos que são muito pequenos, eu preciso que eles fiquem maiores para eu produzir algo economicamente viável. E é isso que a reforma catalítica faz. Eu uso um catalisador para transformar um hidrocarboneto pequeno em um maior. E isso me gera um super produto, tá? Vamos dar uma lida aqui. Consiste em combinar hidrocarbonetos menores para fazer outros maiores, por isso é chamado de reforma. Utilizo um catalisador tipo platina, misturas de platina e rênio para transformar, por exemplo, nafta de baixo peso molecular em compostos aromáticos usados na fabricação de produtos químicos e para misturar na gasolina. Um subproduto importante dessa reação catalítica é o gás hidrogênio. Muito utilizado na indústria petroquímica. Vamos agora à etapa de acabamento. Bem, eles são concebidos com a finalidade de tratamento. São os processos que promovem a remoção por meios físicos ou químicos de impurezas de um dado produto ou acerto de propriedades de modo a conferir as características necessárias à comercialização, reaproveitamento ou descarte. Os processos de acabamento que iremos estudar é hidroprocessamento, hidrotratamento, hidrocracreamento, geração de hidrogênio, tratamento de águas acres e tratamento com aminas. Vamos lá? Hidroprocessamento, gente. As unidades de hidroprocessamento vêm se tornando cada vez mais importantes devido ao rigor da legislação ambiental e pela necessidade de conferir propriedades não alcançadas por certos derivados. Consiste em reagir hidrocarbonetos com hidrogênio na presença de um catalisador em alta temperatura e pressão, tá pessoal? Após o reator, a mistura passa por etapas de fracionamento e recuperação, incluindo do hidrogênio. Então o hidroprocessamento nada mais é do que o tratamento do hidrocarboneto com hidrogênio. Hidrotratamento, processo de novo hidrogênio, hein, gente? Processo de refino com hidrogênio, cuja finalidade é estabilizar um determinado corte de petróleo ou eliminar compostos indesejáveis dos mesmos. A estabilização das frações é conseguida por meio de hidrogenação de compostos reativos presentes. Os elementos indesejáveis removidos por esse processo são entre eles enxofre, nitrogênio, oxigênio, halogênios e metais. Pode ser empregado em todos os cortes de petróleo. O hidrotratamento pode participar de todos os cortes de petróleo. Hidrocraqueamento, também conhecido como hidroconversão. Promove o craqueamento catalítico, dá carga ao mesmo tempo que estabiliza determinados componentes e remove contaminantes, unindo características do hidrotratamento e do craqueamento catalítico. opera em leito fixo e utiliza altíssimas pressões e temperaturas, exigindo equipamentos de porte gigantesco. Geração de hidrogênio, gente. Dentro da indústria petroquímica, eu tenho uma planta que é para geração de hidrogênio e você já percebeu que o hidrogênio é largamente utilizado. Vamos ler aqui juntos? Como a indústria petroquímica utiliza largamente o hidrogênio, principalmente na síntese do metanol e da amônia, algumas possuem plantas de geração deste gás, que pode ser absorvido através de dois processos. Pode ser obtido através de dois processos. Oxidação parcial de frações pesadas, como óleo combustível, ou reforma com vapor de frações leves, como gás natural, gás combustível, gás liquefeito e nafta. Tratamento de águas átrias. Bom, vamos lá. Elas são correntes aquosas, tá? Que tiveram contato com as várias correntes do processo. E como elas não podem ser descartadas no ambiente, porque elas vêm contaminadas, principalmente com gás sulfídrico e amoníaco, eu preciso tratar essa água aqui. E o que é esse processo de tratamento de águas átrias? Ele consiste na retificação dessas águas, né? Dessas águas contaminadas com vapor de água, em uma ou duas torres. Onde o gás sulfídrico e o amoníaco são retirados deles. Como? No sulfídrico, eu envio para a unidade de recuperação de enxofre. E o amoníaco, eu uso para conversão o nitrogênio ou queima e sinaladores. Perfeito? Essa água, ela vai ser utilizada em processos de água de lavagem, tá? Eu vou reutilizar essa água, eu não vou jogá-la no ambiente. Eu vou jogar no processo de água de reuso. E o tratamento com aminas, tá? As aminas são compostos orgânicos úteis para absorção de gases ácidos contaminantes de algum produto. Ou seja, os atos contaminaram. Contaminaram o meu produto. A solução de amina passa em contracorrente com o produto a ser tratado. Ou seja, o produto vem de um lado, a solução com amina vem do outro. Numa torre extratora ou observadora, dependendo da fase onde ele esteja. Abaixa as temperaturas e pressões relativamente altas. A seguir, a amina rica é retificada em condições opostas de temperatura mais alta e pressão baixa. Ou seja, antes eu estava com temperatura baixa e pressão alta. Agora eu posso ter temperatura alta e pressão baixa. Liberando o gás ácido e regenerando a amina, que passa a se chamar amina pobre. E reinicia um outro ciclo de tratamento. Bem pessoal, ao longo dessas duas aulas, nós podemos perceber o quão complexo é o processo de refino do petróleo. E quantos processamentos químicos ele possui. Espero que isso tenha enriquecido o seu conhecimento. Assista novamente a videoaula. Leia a apostila. Faça os exercícios. E como sempre, pesquise. Boa sorte nos estúdios pessoal. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto